Música Carlinhos fala desse jogo, né, era importante dar uma resposta em termos de resultado, já que apesar da campanha de competição regional nacional, o Copa do Nova Escova do Brasil está sendo bem feito, né, na competição do quadrado do lado, tem que começar a tudo derrota? É, Mali, que eu acho que assim, como você falou, né, a derrota que a gente teve em Mossoró, ela trouxe uma importância para esse jogo muito grande, né, a gente precisava desse resultado, precisava dos três pontos para a gente voltar para esse campeonato, né, para essa segunda fase quadrangular. E graças a Deus a equipe fez um grande jogo, vencemos por 3x0 e graças a Deus estamos de volta nesse intuito que a gente tinha de voltar a vencer, né, e entrar na briga novamente. Foi um comentário muito importante, né, um placar lá, de 3x0, mas poderia ter sido maior, né, eu acho que você tem muitas oportunidades, além de marcar principalmente no primeiro tempo. Como é fácil avaliar essa vez? Então, a gente, realmente, a gente teve muitas chances que a gente poderia ter aumentado o placar, só que, como eu falei, a sequência de jogos que a gente está vivendo, o cansaço tem hora que bate, então, os atletas, assim, a gente disse que é até desumano isso que está tendo de tantos jogos seguidos. Então, às vezes, por mais quando eles conseguem o resultado, a gente conseguiu como a gente conseguiu cedo, essa questão de você abaixar um pouquinho ali é normal, né, tanto é que no intervalo a gente cobrou, a gente cobrou os atletas que a gente não podia abaixar porque a gente não podia sofrer gols, né, para a gente não ter perigo durante o jogo mesmo e, graças a Deus, a gente conseguiu melhorar nesse aspecto. Carlos, levando em conta os desfalques, como é que a gente está no período que a gente tem nesse momento atual? Eu acho que é assim, eu acho que no elenco todos são importantes e a gente procura contar com todos sempre. Então, toda ausência de jogador para nós vai ser sentida, né, e todos esses desfalques para nós estão dificultando demais a montagem e até porque a gente não está tendo rodagem de elenco, um ou outro vai ter que jogar mais, vai ter que sofrer mais porque a gente não está tendo a peça para trocar, né, a gente tem um elenco enxuto, então um ou outro vai acabar sofrendo mais nessas questões. Então, assim, todo atleta que a gente perde é importante, a gente sente, assim como todo atleta que volta, também vai ser extremamente importante para a gente conseguir ter todo o elenco na mão. Carlos, e como é que fica o próximo jogo contra o Vasco? Alguém volta já desse desfalque que tiveram hoje? Ou vai ter o mesmo tempo de jogo contra os estacões para o Rio de Janeiro? Então, a gente ainda não tem previsão. O que os doutores falam é que vai ser difícil esse retorno, mas a gente ainda não tem previsão de volta. A gente não consegue falar, ah, esse volta ou aquele atleta volta, né. Mas, claro, a gente torce para que consiga acelerar processos e terem os mais rápidos possíveis. Sobre, é um assunto que a gente já falou com o Fernando, né, mas aproveitando que você está aqui, né, e sobre reforços, a gente sabe que há um monitoramento, há uma procura ao olhar da diretoria do futebol, mas sem falar em nomes e quem seja, mas há uma previsão de chegada desses possíveis reforços? Então, Amália, que a gente está trabalhando bastante, como você falou, tem toda a nossa comissão inteira, a gente analisa, como a gente falou, a gente vai necessitar de reforços até para a gente ter uma quantidade maior de atletas, para a gente conseguir administrar melhor essas percas, que são normais, uma hora ou outra você vai ter. Então, a gente está trabalhando bastante, está analisando nomes, levando para a diretoria. Agora é questão de trabalho, negociação, vamos ver como é que essas coisas vão desandar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os números, né, até agora, a Lula vai ser que faz muito bem, os princípios da importância que eles vão jogando em casa, né, completa com essa partida, com a Clóide, a função técnica, 50 jogos, ele à frente, né, do comandu Alvinem, que tem a questão dos jogos em casa, são 26 jogos em casa, sem nenhuma derrota também, né, eu queria que você comentasse em relação a essa força do basquete. Não, é, a força que a gente tem aqui é incrível, né, é incrível a força que a gente tem. Como você falou, a gente ainda não tem nenhuma derrota aqui, desde quando a gente chegou, a gente já chegou em duas finais, né, a gente foi, graças a ser campeão do estadual, chegamos à final da Série C, posterior a um acesso, foi extremamente importante para nós, e passamos agora na Copa do Brasil, para a segunda fase, voltamos à briga para o estadual, agora, né, classificamos o time, estamos na segunda fase no quadrangular, e vamos brigar até o final, e ainda na Copa do Nordeste, a gente só depende da gente para classificar, então, assim, é só agradecer a Deus mesmo, desse trabalho incrível que a gente está fazendo, junto com toda a comissão, todo o staff aqui, todos os jogadores, agradecer demais, e seguir trabalhando, né, que futebol a gente tem que provar todos os dias. Vamos falar como é que se está avaliando esse próximo jogo contra a Cidadão, a importância que ele tem assim, no mesmo tempo? Assim, a gente estava muito focado nesse jogo, né, como a gente já falou, era um jogo extremamente importante, até porque o estadual que dá o calendário para o clube, é o estadual que é a primeira prioridade do clube, então a gente estava com uma importância muito grande para esse jogo. Agora que passou, a gente vai focar agora no jogo do Vasco, é um grande time, é uma grande estrutura, é um grande elenco, então agora mesmo que a gente vai focar, assim, em estudar bem o Vasco, para a gente fazer um grande jogo na quinta-feira. Fala para você como é que foi, a gente sabe que a diferença, né, em ser auxiliar, em ser o treinador, como é que foi o vídeo de você, tomando a equipe da mesa do campo, e às vezes a gente ficou observando assim, o Fernando vindo lá no Brasil, a melhor troca com essa. Não, é até importante a gente falar isso, a gente está ali, né, Malik, mas a gente está sempre passando as ordens que o professor dá, né, a gente está ali, mas o comando não deixa de ser dele, né, então a gente está ali sempre passando as ordens dele, a gente é a voz dele ali no campo, né, basicamente é isso. Mas para mim foi uma experiência incrível, agradecer ao Fernando pela confiança de sempre, foi incrível para mim, uma grande camisa, jogo com torcida, e graças a Deus o mais importante foi a gente ter vencido. Foi a primeira vez que você comandou a equipe, como técnico, como era o gramado, já teve a muita oportunidade que você pudesse assumir esse posto? Não, profissional foi a primeira vez que eu comandei, e para mim foi uma experiência incrível, vou guardar, vou guardar para sempre na minha memória. e para mim foi uma experiência incrível,